E hora de bolas! Pessoal estamos aqui para gravar mais um vídeo de Pokémon! E está aqui o Miguel? É mais quem é, maldinha? Está tudo, está tudo. Hoje não está aqui mais ninguém mas temos aqui duas fucking lures. Como vocês estão a ver aí? Não está aqui mais ninguém, a câmera está a ti com a boca. Ah, está a brincar. Está ganhando porco! Não, está a brincar, está aqui o Tchugo, mirei para o Tchugo. Mira que eu vou ver se estás bem. Estás uma merda, és o... Mas não está aqui o Knight, não está aqui nada disso. Também que se afoda o Knight, não é? Temos aqui duas fucking lures que alguém usou aqui no solto. Aqui em Gondomar não existe fucking trem. Aquele pessoal que está ali do outro lado da rua é treino. Confirma-se. E agora vamos entrar aqui na parte escura que vai subir o meu banho. Uuuu! Estás a ver o meu nome perfeito. Pessoal, já sabem. Já está fixe, já está fixe. Já está todo. Pessoal, já sabem. Não esqueçam de deixar o vosso fantástico gosto que é muito importante. No último vídeo nós chegámos a mil. Ou se não é na altura que eu estou a fazer já devemos estar a chegar. Vamos chegar pelo menos em todos a mil. Que é uma cena que é fixe. Que me deixei mesmo com aquela motivação super extra. E que me faz querer gravar isto praticamente todos os dias. E feverei com o Tchugo passei de casa. E eu brinco a mim. Anda. Anda lá, Miguel. Estás a precisar. Olhem para isto. Olhem para isto. O que é isto aqui, Miguel? Hoje vai desaparecer, filho. Vambora. Pessoal, estamos aqui. Dois podcast-tops ali à frente. Temos de atravessar. Adoro. Até me necessitaste a mim. Vamos atravessar, pessoal. Cuidado. Olha o carro. Pão. Eu ria-me. Equipamento temporariamente sem guito. Olha, já estava assim desde que... Pronto. Vamos chegar aqui. Este primeiro já vai poder ser. Que é o... O... O fundo do Largo do Solto. É este. Ui, lindíssima esta rotunda. Pessoal, reparem bem neste design. Vamos rodar aqui esta merda. Olha, mas aposto que não seja uma merda. Olha, uma do... É, duas pokeballs só. Olha, porque é que me agastas na teta? Fiquei com desão, Miguel. Eu gosto. Não me aperto assim os nipples. Sabias que em Andomar há tipo um restaurante sushi que tem a melhor arquitetura entre eles? A arquitetura? A arquitetura, é? Pisa. Meta de falar. Não, estou brincando. Não é capazes de gostar, mano. Olha, porque temos ali aquela capelinha que é... Old... Algumas estão em inglês. É assim, não é bom? Old... Shable... Gondomar. Vamos lá. Vamos ver o que é que vai sair. Vamos a Old Shable Gondomar. Oh my God! Eu estou sem pokeballs. Já agora vou fazer aqui donate. Para vocês verem como é que o youtuber incentiva aqui o donate no jogo. Vamos a shop. Apareceu algum pokémon? Está bom. Está bom. Vamos a shop. Calma. Agora levou aqui um carrito assim em trás. Era fixe. Apareceu um zubat. Vamos ter de adiar. Vamos ter de apanhar primeiro zubat. Mas eu vou de notar. Eu vou comprar 20 pokébolas. Porque eu sou sem pokébolas. Porque um bom youtuber perde as pokébolas todas. Assim é que funciona isto. Um bom youtuber fora das pokébolas. Oi, maldinha. Vocês já sabem. Se quiserem ser um exit de youtubers. Pergam pokébolas. Atirem pokébolas. Até parece que sou Candacy. Até parece que tinha um grande Lamborghini à porta de casa. Não podes dizer às pessoas isso. Se quiserem uma coroa mais fácil. Boa senhora dita. Tipo pessoal, não. Fora de brincadeiras. Não, não. Tirá-las. Fora de brincadeiras. Vamos a Palu. Estamos a perder muito tempo. Vamos lá que está aí todas as ventas. Agora só treino. Só treino assim, Palu. Bem, people. Já estamos aqui no centro de Gondomar. Aliás, estamos no Souto mais precisamente. Estamos pertíssimo. Nós estávamos ali há bocado. Agora estamos a... Só uma parte. Já estás a gravar aí? Estou a gravar. Claro que estou. Estás a duvidar aí. Agora pessoal, vocês estão a ver quanta gente estava aqui. Estava aqui uma dupla lure. Agora já só está uma. Mostra o people. Não mostre o people ao detail. Mas isto são tudo trainers. Dá zoom. Agora sim podes dar zoom. Não sei que podes dar zoom. Aí. Orem este people todo. Vira para outro lado. Está ali mais gente. Este people, provavelmente, se não houvesse Pokémon, estava em casa no Facebook. Pessoal, vocês estão tipo a bater-me a leiro. Já me apareceram aqui. Vejam o que é que eu já apanhei. Pessoal, uma das luzes já acabou. Infelizmente. Mas... Apanhei já aqui um Oddish. Vamos ver aqui por date. Recent. Hoje, mano. Hoje, hoje, mano. Isso. Está aqui. Apanhei este Oddish. 442, mano. E, aliás, não me falta muito. Eu pensava que me faltava muito. Tenho 17. São 25. Not so bad. Não me falta muito. Vamos lá ver, pessoal. Se eu apanhar mais alguma cena de jeito. Ou se eu se puserem mais dupla lure. Eu vou-me sentar aí num spot. Vamos ficar aí acampados. O que foi retardado. Me trouxe o telemóbil. Que é merda. E eu vou ver se apanho mais umas cenas fixas. Se apanharem, entretanto. E eu mostro-vos. Não é? Tenho que me fazer poucas pokebolas. Mais ou menos. A lure. Que a gente não é. No podcast top. Ah, tu não ias mostrar ali a merda na shop? Ah, ia mostrar que ia comprar pokebolas. Ah, este domingo. Mas não está a dar na mesa. A shop está tipo... No funka, no funka. Por isso, fuck it. Fuck it. Pessoal, está aqui um sub, ó. Estava aqui no meio desta gera toda. Ele levantou-se para aqui cumprimentar um gajo. Ele é boé forte. Mostra-lhe aí as merdas. Antes de mais nada, um boas. Já te dei um boas. Mas um boas para ouvir. Só para vocês verem como é. Ele está aqui boé forte. Mete aí pro CP essa cena. Telemóbil. Telemóbil. Está lá mal roubado. CP. Vou já apanhar aqui estas merdas. O pessoal também está a ver isto aqui. CP. Olha, vejam aqui, mano. Ele está boé forte. Está boé forte mesmo. Confirma-se. E vai dizer. Oh, não. Mas eu estou mais forte. Está bem. Mas vocês não estão aqui, não é? Vocês ficaram em casa e afabar. Isto não é assim que funciona. Está lá bem escuro. Agora aposto. Eu fiquei sem pokebolas, mas já tenho outra vez. Quem é que acabou de aparecer aqui? Uma fucking Eevee. Olha, estou a precisar, pessoal. Estou a precisar. Ele tem as 3 evoluções tal e qual como eu queria. Porque tem o Eevee. Tenho Eevee. Tenho o Eevee. Tenho o Eevee. Tenho o Eevee. Tem o Eevee. Tenho o Eevee. Tenho o Eevee. Tem o Eevee. Tenho o Eevee. Tem o Eevee. Tem o Eevee. Tem o Eevee. Tenho o Eevee. Oh, não. Uma Eevee de 325. Bem bom. Acho que é a mais forte. Estas confiando? Duas. Não, mas sabes que eu mandei direita e isto acontece às vezes. Mandas direito e depois agora todos sonhei... Eu já apanhei a primeira, a 233. Beleza, apanhou a primeira. Enfim, isto aqui é um desrespeito pelas pessoas. Vai ser agora. Aí está. Aí está. Aí está. 1.325. Champion. Pessoal, vou mostrar se apareceu alguma coisa do jeito, senão depois eu mostro-vos no fim da LUR o que é que apanhei, o que é que não apanhei. Nós não vamos explorar mais isso. Ora, calma, calma. Outra, olha outra. Outra aí. Ora 400, 1.000, 1.000. Vamos lá ver. Duas aí, mas... Apareceu-te mais duas? Já. Deu mesmo, mas apareceu-me duas. Ah, então foi só uma. Mas quando há erros... Pessoal, o jogo ainda está meio fodido. Uh, 383. Foda-se. Por que eu deixei de estar lá... Vê-se, eu disse para tu não deixar. Isso para tu não deixar. Eu queria uma ideia. Pessoal, mas ok. Foda-se, Gondomar. Já sabem, é para aqui para o sol. Isto está aqui gera como se não houvesse amanhã, mano. E há sempre luz, sempre luz. A sério? Ya. Estás sempre aqui, batidolas? Já é para ir a terceira ano também para aqui e está sempre o pessoal a pôr luz. 383. Vocês estão a ver 383. Sim, porque eu estou a gravar esta merda assim também isto. Ya, pessoal está a ver, não? Siga! Está a ter um Vapore, não é? Está já. Está a falhar. Foda-se, estás a brincar. A net está a falhar. Um gajo começa a gravar e a net começa a falhar. Aí está. O jardim, jardim de painel. Não dá para apanhar. Mas vamos apanhar a puta da Ibi. Pessoal, se estão a ver, nós vamos abolir agora a minha Ibi para Vapore. Andamos ver quanto é que ela fica. Eu gostava, mas é que desse para clicar nesta. Não, não é isto mano. Obrigado. Também pode ser para qualquer bolsa. Tem mais uma Ibi? Tem. Deza para pôr da outra Ibi tipo a 400. Ya, só dá um cheirinho. Mas convinha que vocês estão a ver aqui eu tanto a clicar, mas esta merda não está a dar. Não sei porquê, pá. É porque eu não mereço. Já vai dar? Já vai dar? Deu? Ah, caralho. Este não vai estar mais forte. 500, 500. Não, sinto e tal. Que choro isso. É mesmo para queimar. É mesmo para queimar, mas sério para queimar e vai sair para Ibi o Vaporeano. Dá só para orar para também mais forte depois. É isso que eu quero fazer. E dá aquele lag fudido mesmo. Que não sei se apanhou, se não apanhou. Não vai à liberdade. Isto é quando acontece isto. Está lagado. Está parado. Pode parar. People, estávamos aqui a apanhar um poliwag. Bué forte. Falhou. Estávamos a tentar apanhar. Já tive de comprar qualquer bolas. Vocês já viram que não choveu ou não? Alana, alana, alana. Vou apanhar. Claro que vou. Há bocado apanhámos uma Ibi que era para dar o meu power up. Não deu. Está aqui bué gera. Vocês devem estar a ouvir um bocado barulho. Mas, foda-se, está aqui bué gente mesmo. Estão aqui na duas luzes. Eles voltaram para a luz. Aí está. Aí está, Ilhote. Aí está, Ilhote. Aí está, Ilhote. Camilo do caralho. Estava aqui eu. Estava aqui um Whiddle Whiddle Whiddle. Pessoal, depois nós vamos ao carro porque o Hugo tem de ir buscar o Raleigh Mall. Porque o Hugo agora está a ver. Ih, está cheio de caracas. Está a sair muitas Ibi's, pá. Muitas Ibi's. Temos sempre gente a pôr Lourdes e o caralho. Temos de só apanhar ali o Whiddle Whiddle Whiddle. E vamos evoluir aqui, a ouvido, pelo Vaporiano. Ver como é que vai ficar. Outros. Não vai evoluir para o Vaporiano. Isso vai evoluir. Claro que vai. Ou então o outro subo estava aqui. Onde é que está o subo? Não está aqui. Abazou. Abazou. Pô, já sabe que me disse mal a cena do Vaporiano. Agora meteu-se a milho. Por que é que puseste Reiner? Porque é isso que eu veio fazer ali para o Vaporiano. Porque senão era randomly. Vamos apanhar aqui um... Uma pila. Uma pila com um espinho. Não, só o Diglett. Um Diglett que é uma tiquita. E são dítulos. E são dítulos. Meu Deus. E são dítulos. Sabes que um de vocês provavelmente não está a aparecer porque aquela mal está a aparecer aqui. Vais a ver. Um de vocês nos exigiu a São Miguel. E eu seguramente. Agora uma caterapia. Vamos mais ainda tentar a caterapia. Pessoal, mas aqui está a ser, pessoal. Se vocês vierem a centros... Imagino no Porto, mano. O centro do Porto deve estar tipo os aliados. Só que no centro do Porto deve ser mais facilmente roubado. Aqui é o pessoal que está bacana. Mas está bem, gente. Dá aí outra view. Assim no People Day. Dá aí outra view. Sinto surra para a pessoa não estar a perceber. Estás a mostrar. Estamos só a mostrar-vos a todos e podem dar. Estão a ver. Não ia mostrar-me nada. Mano, está mesmo... Quando me paro para olhar, está mesmo gente começou a... E esta merda encravou outra vez. Fodeu. People. Ei, fechei o Pokémon e o caralho. Não vou, não vou, não vou. Estou aqui. Estava a ouvir. O gato já está a entrar agora no Pokémon. Mas estamos a passar agora um bocadinho. Porque... Não foda-se a câmera, filho. Foda a câmera. Foda-se a tirar essa merda do chão. Porque... Eu estou sem Pokébolas. É para a terceira vez que isto acontece. Vamos ir para o Lima agora aqui para o Vapora. Vamos só buscar estes Pokéstopes que tem aqui em baixo. Que é mesmo aqui perto. Vamos ao ca... E é para cima. Não, não é para baixo. Onde é que tem? Ele disse que era na curva ali para o cemitério. Ei, é no caralho. É no caralho. É no caralho. Eu tinha dito. Eu avisei. Não, mas vamos... Nunca confiou em mim. Ah, não, não, não. É eu. É o que Miguel quer dizer. Foda-se. Não, mas vocês nunca confiam em mim. O problema é esse. Mas não é no... Eu disse que era no gesso. Não, não. Não é vós traço de Miguel. Não, não. É ali. É ali o caralho. Não, é verdade. É ali para a esquerda. Não é assim tão longe. É assim. Vamos para perto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só não posso deixar querer chaves de carro. Não me convém, né? Não deixes que ir a puta da câmera, filho. Não, não faz. E ele agora... E ele agora tropeça e... E ele agora tropeça e... Agora estou gravando. Não pode. Pode. Não pode nada. É um tomando só. Não posso agora estou gravando. É só um tomando. Está errado. Sim. Calma. Calma. Aqui está a parar. Mas depois estou a ver a mão à cama. Ei, filho. Nós estamos a fazer barulho. A correr ao lado de um cemitério. Estamos a cruzar-os mortos. Para. Eu estou a pegar tu. Vamos lá agora. Não há dinheiro. É. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Não vale a pena. Já está. Duas pokeballs pizza. Tanta merda. Eu não sei. Não dá braço. Pior não. O meu braço está dando. Caralho. Caralho. Aqui. 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 Ali o outro. Na câmera. Na biblioteca. Aqui. 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 Não. Internet Connective. Será que não é para a pista? Não tem bateria. Sim. É possível? Estou a morrer. Acho que não. Estou a morrer. Não é nada. Estava a azul ainda um bocadinho. Foi a pista. Pessoal, apanhamos aqui um parras mano. Faltávamos só um. Não tem raspberries. Oh, já usei. Já usei. Vamos lá. Duas grito de bolas. Confia-se logo à primeira grito de bola. Vai, vai. Ele tocou ao menos. Não atirei a bola. Certelo? Vamos ver. Vamos ver aqui. The champion. Estamos a tentar ir ao carro. Pouco ir buscar o telemoto. Nós não vamos ficar aqui mais uma hora e tal. Paras à primeira. Eu não disse. Eu disse. Eu disse. Vamos já ebolir a tua mamãe aqui. Vamos ebolir aqui. Os dois ebolidos logo. O Paras tem exatamente 52. Não dá para fazer mais um power-up. Antes de eu mandar o que caralho. Vamos aqui. Ok. Um abra aqui perto. Um abra. Um abra. Um abra. Um abra mano. Estás a brincar. Um abra. Claro que vamos. Vamos atrás dele. Claro que vamos. Nem. Nem. Antes de mais nada. Antes de mais nada vamos à evy. Já podemos dar power-ups. Um power-up só. Adequatos anos e tal? Ya. Dá-lhe. Só ganhou 14. Ou eu esqueço. Não vale a pena. Uma primeira ebol só. Vamos lá. Estão já a fazer ebol. Já está. Mas não tem mais. Ebol. Vamos lá. Mudamos o nome pessoal. Se vocês meterem o nome. Não é? Não é esse? Ei pois não. Porque eu mudei o nome no outro. Mas pensei que não é melhor. Tem que meter Reiner. Como vocês vêm aqui neste aqui. Vou meter exatamente igual. Já vou meter aqui. E depois vai ser um joker. Não é um joker nada. Está calado. Está calado. Está calado. Está calado com essa pizza. Reiner. Acho que está certo. Está igual o nome. Reiner. Está. Está igual. Reiner. Está igual. Reiner. Está igual. Reiner. Está igual. Está calado. Chupa-me. Não vale. Vai ser um joker. Vamos lá. Evolução. Come on. Please. Olha. Já vi amarelo. Está calado. É que pode ser qualquer um menos esse. Será que está certo ou está errado? É um joker. Vapóriam. Yeah. Um Vapóriam. Altamente. Vamos ver quanto é que ele saiu. 400. 800. 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 Por isso já valeu a pena. Já valeu, mas não queremos que o Paras faça uma píceps. Vai ficar. Está calado. Vais ter sorte das minhas seguidas. Ih, mas evoluiu-me o mundo. Para. Estou a mexer o meu cabelo, caralho. Tira a touca dunfo. Corta essa merda. Paras. Já está. Vou fazer um power up. Tem 300... Isso, vai esgoto. Ele sobe mesmo píceps porque é a primeira evolução, mas vai contar que o Paras vai ficar. Só tenho uma, tipo... Pronto, então é a segunda, não é? A primeira é aqueles anais. É que eles ficam com aquela merda baia gigante. E há um rumelo gigante. Baia gigante. Bora lá. Bora lá. Estão a passar cabos, na boa. Vai ficar perto. 600, por favor. 600. 600. Eu queria 600. 600 ficava felizes. 700 ficavam super felizes. Bora lá, bora lá, bora lá, meus putos. Não me batas, cara. Não faças isso. Não tinha antes mais nada milho de experiência. Vamos lá ver. 675. Bem bom, puto. 675. 675. Está quase 600. É mesmo bora. Olha, pera aí, pera aí. Aguardem, aguardem, amigos. Aguardem. Mas ali eu te paras. Queimá-lo. Na boa. Transfer. Vais ficar com pontos suficientes mesmo. Quantos anos de um tipo? Ele vai abrir para os 710? Power up. Ei, o quê? Nós ficamos 700, mano. 698. Fucking maricas. Pessoal, está a chocar um lobo. Vamos ver. Eu não sei de qual é que é esta outra. Eu percebi que é de 5kg. Isso é uma pista, filho. 5 ou de 2. Foda-se. Para-se. Foda-se. Quanto é que ele tem? 270. Um esgoto. Pessoal, mas supostamente aqui está o abro. Já perguntei ao pessoal e o pessoal apanhou o abro aqui. Será que vamos estar a andar um bocadinho para a frente e vamos apanhar o abro? Pessoal, não é sujo lá. Passas a capela e não está. Eu acho que é para trás. Eu acho que é a líder. Para a direita da capela. Ele não disse à direita? Seu Galil está à direita ou à esquerda? Ele não me lembro. Ele não me disse direções, acho eu. Ah filho, eu acho que ele disse. Mano, mas o Senna não nos apareceu. Mas ali é o morto do velório para não estar no seu lado. Aposto que estás escondido duas caixões. Deixa de ser muthafuckers. Deixa de ser otário. Deixa de ser otário. Aí, vai dizer que não era awesome. Tu t'as tido abaixo do caixão porque é um pocadão. Usa um gás que tem aqui. Puto, vá embora ali atrás outra vez. Eu quero mesmo o abro, puto. Vocês estão a brincar. Deixa de ser otário. Deixa de ser otário. Oh Miguel, és meu muthafuckers. Onde está a acontecer a ti? Mano, quando eu estiver morto do caixão e buscar um pocadão vai e estou morto. I don't really give a fuck. Melhor abre o caixão. I don't give a fuck. O Miguel vai estar em cima. Por isso, vai ser um muro. Pessoal, dá que eu te subo. Maninho aqui. Em Gondos, aqui aparece só gente. Em Gondomar, continua aí só uma loura. Vocês não estão a ver o monitor, mas podem ver assim. Não vem uma pista aí. A pista está a ficar. Já vem bem. Não vem uma pista. Não, não. Não vem uma pista. Está aqui uma loura. Trust. Agora, quando dá a ver... Já dá para ver. Mas o pessoal passa aqui. Está de linda bem gente. Estão aqui perto de 30 pessoas. Estão aqui perto de 10. Estão perto de 10. São pelouros. Agora vai deixar de ver. O pessoal vai demora. Vai deixar mais. Vai chegar mais. Ele está aqui. Isto também é um spot fixe. Mas olha. Nós andamos a nossa. A gente tem visto o vídeo. E é 3 pontos filho. Não era mais OP. 3 pontos assim. Um triângulo tipo. Dentro de um parque. Um triângulozito. E tinha um banquinho. Para não estarmos sentado. No meio dos 3 pontos. O mestre está aqui no chão. Um banquinho sempre. E à beira da cama. É isso que importa. Quando acabar aqui. Vamos até à beira da cama. Pessoal. Está aqui o mestre. Estão a ver aqueles problemas que vocês têm. De lag e o caralho. Está aqui um trainer. Juntamente com o people todo. E ele está aqui. Ele diz que tinha solução. Para os problemas de lag do jogo. Isto com ele. Nada laga. Portanto. Vamos aqui ver. Como é que. Como é que funciona. O pessoal está a ver. Apanhei um Pokémon. Ah mano. É preciso ele aparecer. Está fudido. Mas olha. Está aqui um. Que eu já tenho. Quando aparecer um. O truque é. Quando isto. Quando a Pokébola. Vai bugar. Tu não vês. Tu não vês. Nunca reparem nessa merda. Eu acredito. Não vês o ícone da pasta. Nem do de sair. Antes de mandares. Ou seja. Se tu vizes que o ícone. Não está a aparecer. Ora. É isso. Pronto. Está a falhar. Mas pronto. Vamos lá ver. Pronto. Uh carai. Não. Calma. Agora está a aparecer. Agora está a aparecer. Quer dizer que não vai bugar. Se não aparecesse. Significa que ia-te travar. Ou seja. O que é que tu fazes nesse caso. Falhas de propósito. E aparece outra Pokébola. E já vai aparecer. Você não é que eu estou sem Pokébolas. Isto não pode ser. Eu peguei-te em 5 paus. Eu peguei-te em 5 paus. Porque quando meti as minhas lures. Metemos todos. Isto está a mexer. Ora. Não bugou. É que ias aqui a bugar. Ou seja. Falhas de propósito. Atiras para o caralho mais velho. Vai outra vez aparecer a bag. E aí já vai funcionar. E o vento. Expliquei também ao pessoal o que acontece com o vento. Caga no vento mesmo. Não é isso. Quando mandas em reto. E de repente ela vai reta. E no fim tipo vira para o fim do mundo. Joker. É a verdadeira Joker. Não, não, não. É o troll. É o verdadeiro Joker. O que é que isso acontece? Expliquei ao People também. Não sei. Não tenho solução para isso. E ele diz que trabalha na team de Pokémon ou caralho. Não há solução para isso. Não, não há. Estão a fazer develop. Como é que te chamas? Deixei um shout out aí para o Francisco. Para as tropas aí do Chico. O Chico não é muito fixo não. O Francisco é mais fixo. Pessoal, usei aqui duas lures. Um Essenso e um Lucky Egg. Vocês estão a ver. Aqui está o People todo aqui a alimentar-se. Os fortes. Eu usei só para os fortes. Ficaram aí até mais tarde. Esses dois conhecem o meu canal. E aquele sócio também. Onde é que está? Aquele sócio ali também. Eu pus aqui Lucky Egg, Essenso e duas lures. Isto aqui são mais cinco paus investidos. A verdade é que eu só comprei uma lure. O resto já tinha tudo porque foi de evolução. Mentirioso. Mas para o que eu estou sempre a comprar. Isso está a meter um bocado nois. E no fim nós ainda vamos comer uma francinha. O Miguel a fodeu por toda a cabeça de um gancho. Que é para recuperar. Que um gancho perdeu. Vocês não têm noção. Andei para oito quilómetros a pé. Não, não andam. Ele já foi a Fatima e veio. O ovo soltei. Sem ovo. No mesmo dia. Na mesma noite. Não, não. O ovo tem 5.4. E nós não andamos todo o ovo hoje. Portanto. Andei 7.7 kilómetros na boa. No mínimo. Isto é que contam mal. Isto é que contam mal. Estava a f***. Ele não estava sempre com aquele ligado. Pessoal mas um... Eu sei que ele tem de vir a pé até a nossa casa. Ahhhh. Ahhhh. Andou para ir nem 500 metros. Não, não. Eu subi as escadas da feira. Não, não. Tu foste ao bordo. Depois é que veste amanhã. Foste a pé ao bordo. Apanhamos o bate. Vamos aqui só ver o outro a apanhada. Mas eu hoje vim trabalhar e tu? Veste em casa a que solte? Vou gravar vídeos mano. A que solte? My work. Que solte? Então mano. Um work for it. Mas que solte? Ganha o mec que ficou. Que solte? É verdade. Não é difícil. Eu recebo do cindoro. Também já recebi do cindoro amigo. Está ali um cabal. Será que tem poca manos? Vamos embora uma maqueter pi. Ponita, ponita é igual. Olha-me o ponita. Olha-me o ponita. Olha-me, olha-me. Diz ao gajo para parar. Ponita senão chave. Deste que anda 20. Ah, mas pedi 20ourinhos aí. Não, menos, menos. Isso é que é ideal pessoal. Vocês querem apanhar pokémons. Filmei. Querem apanhar pokémons. Já zoom. Eu permito. Eu permito isso. Agora está a passar. Não vai dar para ver ali. Oh, apanhar pokémons é o melhor metro. 2 ponitas ali. É o melhor metro de transporte pessoal. Vocês não podem andar a mais de 20. Esta merda aqui é o ideal. Garanto-vos pessoal. Comprem-me um poni. Um poni ou um burro ou qualquer merda. Ou um hugo. Ou um hugo. Os dois também servem. E montem o Nuno. Mas e isso? Deixa-me ver se eu tenho aqui merdas beboliras. Se calhar tenho cenas... Metapose. Metapose. Eu acho que tenho cenas beboliras. Tente calmo. Por exemplo, o Odis. O quê? Ele já tem um casulo. Ei, o Odis falta mesmo pouco Hugo. Não me acredito. Não me acredito. Podia ganhar já aqui XP. Vamos ver se eu não tenho. Name, name. Oh Miguel, olha o peso. Está a fazer um peso do caralho. Não tem senão um bocado apanhas tão longe. Dudryu... Ei, Dudryu não tem nada. Tem boas para queimar, mas não tem que assistir. Mas tem um gloom. Podes vender o gloom. Podes vender o gloom. Para quê? Para fazer outro gloom. Não, porque... Don't want to dead shit. E queres dois gloom. Quero boas gloom. Eu quero todos os gloom do mundo. Olha, tem para evoluir uma... Evolir um... Se calhar. Deixa-me ver. O Odis... Tem para o Odis. Tem para o Odis. Tem para o Odis. Transfer. Já é o orto. Já é o orto. Se ganhar as pinhas é bote. Aqui é. Aqui é. Olha a menina das cuecas foi embora. Estava aqui uma rapariga de cuecas mano. Verdade. Cuecas? É, estava ali num bicho. Foda-se. Vamos evoluir aqui. Evolvo, está a 442. Olha isso. Estava aí uma dama de cuecas. Aí onde? O Odis é que ia falar o Odis. Para, para. Vamos ver. Se calhar mais de 600 saltas. Se calhar mais de 600 saltas amigado. Se calhar mais de 600 saltas amigado. Vai ficar a menos. Vai ficar a menos. Juro, não estou. Não estou confiando. 700. Não, não. Queria ficar a menos. Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cincuenta. Seiscentos e cincuenta. Seiscentos e cincuenta. Seiscentos e cincuenta. Um gloom. Vocês não sabem o que é que são gloom. É um bicho horrível. Este é um tipo a ver. Mas não sabe. O que é? É de trezentos. Ou vamos ali dois pides. Só para a experiência. E minha mãe está. Vinte pediotes. Não há problema. Só para a experiência. É o dobro filhote. Vinte pediotes. Não vai. Este sai sempre pisso. Sai sempre pisso. Sai sempre esgoto. Aumenta sempre um pouquinho. Enquanto tem três evoluções. Quando vais para a segunda. É sempre merda. Vamos. Esgoto. Trezentos. Tinha doiscentos. Trezentos. E agora quatrocentos. Não vai ficar com quatrocentos. Completamente drogado. Ou quase. Mas trezentos e noventa e sete. É. Mas aí vive. E não se pode deixar escapar. Agora isto está sempre muito rápido. Sempre seguido. A gravar. Sempre seguido. E ele hoje ainda consegue outro Joltan. Na boa. Não era Joltan. Ou agora ele quer um Fleran. É isso. É isso. Um Fleran mesmo. Para nos vofar para todos. Para nos incendiar na casa mesmo. E para ficar com o trio. Não é bom. O trio pizas. 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 Quanto é que tem o teu Joltan? Tipo o oitocentos. Nem oitocentos tem. Setecentos e setecentos. Que piz. Mas vamos fazer os outros. Quanto? Quarenta e dois e é mau. Estás a queixar. 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 Estás a usar a minha net. Desligue já o hotspot. Estás maravilhoso. Não. Tem cinco gigas de dados. Estás a que o bolo. Está muito a aquela organização. E agora vamos a... Ih, tenho boa merda do Pebble. Vamo embora mano. Só zubate de Pebble. Só zubate. Sá quem dá a experiência. Ah quem dá a experiência. Tenho bué, Zuban. Não, chupa, me suave. Acho que isso é assim. Mas deve vir de oferta. Acredito que eu. Espera, calma. Estás a uns zubados. Se tens tantos Pokémon. Olha aí os insultos, mano. Estás a brincar? Está aqui uma escorta, olha aqui. Uma? Como é que sabes? Tem rata. Ele acha que aquilo é poço. Olha, tem cara de poço. Olha, e volvo, e volvo. Vambora, vambora. Tem pibli dois. Dois para o Golbatos. Bora lá. Golbatos vai ficar pisse. Estava 200 ainda por cima. 200 vai ficar pisse? 700. Ai, já estás drogado. 700. Ele agora 600. Eu cagava. Pai aí 300. 400 e 10. 400. 400 e 10. 400. 400 e 10. 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 Ui! 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 700 e 10. Ui! Ui! Vamos e volir outro. Ui! E eu tenho que ver... É um exército massivo. Vai dar para cima. Vamos lá outro. Eu estou de joar. Esse vai para 400. Esse vai para 1000. Ui! Churava já. Para de me bater, caralho! Para! Foda-se! Ou para-se. Ou para-se. Ou para-se. Para pizza. Vamos lá ver. 200. Quanto é que é esse daí? Não, tinha 200 também. 410. 510. E esse é de 400? É de 200. Uuuu! Quanto é que tem? 750! Oh my god! Este power-up massivo. Já não tenho para mais destes, mas se calhar tenho para este aqui. Não, mas tenho quase para anti-evolução. É verdade! Vamos acabar com esta merda. Como é que se chama aquele que fica com a boca grande? Qual é que é o primeiro? Eu não sei. Eu apanhei boé desse há bocado, caralho. Qual boca grande? Tem que ficar com a boca grande. 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 É a cabeça de pera. É a primeira. É o Belo Esperado. Eu tenho aí algures. Onde é que está esta merda? É bia, 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 bia. E não faças isto assim. Faz? 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 Está aí, olha. Eu tenho, tenho. Quanto é que ele custa? 25! É só queimar esta merda. E eu estou a queimar, então vai aparecer Pokémon. Sou estúpido. É ok. Não, mas eles continuam lá. Eles não desaparecem lá. Demoram para assim mentiras a desaparecer. Oi? Calma. Ir prontos, pessoal. Não, não, não. Não é ir prontos. Não acabou. Não é ir prontos. Mais uma evolução. Mais uma evolução. Uma velha esperada evoluir. Vai valer... Vai valer... Vai valer... Quanto é que tinha? 308. Vai ficar com 309. 500. 750. 450. 450. 450. Olha ela com a boca aberta. Surpreendida no nível de merda. 500. Bora. Filho, e se faz-me namorar uma Black & Silver. Please? Ei! Que merda! Que esgoto! 478. Não sou bem. Olha... Um pitch e... Um pitch e um zubat. Esse pitch agora tem tipo 700. Não tem. Não tem. Está aí bolei o Maiby, anda aqui mostrar. Mostrar para ali. Mostrar para ali. Anda cá, cara. O Maiby merece. 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 Já está, não é? Focar aqui. De quanto é que era, a Ibi? Oh! Oh! 400. 800. Não, puta. Era de quanto, a Ibi? É de 300 e poucos. 1000! 1000! 1000! 1000! 1000! 1000! O meu fica 1000, então fica 1000. Está abogado? Está abogado. Não, mas 1000 parece que já não ficou. 900 e tal. 700 e tal. É que esgoto! Not so bad! 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 Temos de ver que ele está level 10. E tem aquilo. Bem bom! Level 10 mete mesmo respect! É melhor como eu, o mais forte, e eu sou level 14. Outro chico, mas tu... Tá! Vou parar aqui. Aí filho, te caguei. Oh my god! Oh my god people! Oh my god! Apareceu um fucking dum-pado, dum-pseida que eu não tinha, não tinha. Bora lá, bora lá, lima pequenino. Olha a primeira. Está a ser digital de CP. Não está com alta categoria, mas... Meis... Meis... Vamos lá ver como é que se corre. A primeira. A primeira, a primeira! Está fácil! Está fácil! Para de bater, amigo! Foda-se! Tens uma barriga sexy, amigo. Tens uma barriga sexy! Ui, mil e duzentos de experiência! Só para tu veres quem é que manda quando apanhas o primeiro Pokémon e ganhas o mundo. Apanha-lo... Para, filho da puta! Para, ô cabrão! Chega! Estava a pousar a minha neta amiga, mas primeiro temos de apanhar aqui o Pika Pika 200. Nem brinca, indica-te-se logo... Raspberry! Eu gosto mesmo do... Não consigo dizer essa merda, amigo! Eu sou filho da puta! Filha da puta, filho da puta, filho da puta não... Olha o Pika Pika! Vai apanhar, vai apanhar, filhote! Falhou! Um Pikachu tá bremeiro, mano! Apanha... O Pikachu! Já! Não dá! Falhou! Não dá lá primeiro! E aí está a Pika! Estar a palma de sarda, mano! Vejam aí, ó! Eu vou ganhar a hora aí, é registrado na Pokédex... Eu tenho que dar um show, ou não? Eu vou-lhe bater mesmo! Pika Pika! Pessoal, basicamente nós estamos aqui a vir buscar os Pika Bika! Porque tipo, eu já ganhei meia barra, eu quero ver se vou para 17 Isto não está a dar, sério Eu estou a focar isso, porquê? Porque é estúpido, é de focar a mim Isto não está a dar, esta merda Ah, já deu uma aqui, apanhei duas poke-bolas Apanhei duas poke-bolas e agora lá o fundo Anda lá, anda lá, lá o fundo Lá o fundo, então porquê que não está a dar esta merda? Rodar nem está a dizer drag and later, não está a dizer nada? Está tipo lag, e eles ficaram sem neta, só vou ligar sem neta, ficaram sem neta Não dá, isto aqui não dá man, drag and later, vou apanhar o Weedle, vamos embora para lá, caga lá Pessoal, mas basicamente isto está a renda total, eu já ganhei um níbel e tal, um níbel e tal E já apanhei poke-bolas muito diferentes que o que tinha, por isso é que já estou com meia barra de experiência outra vez Jesus, compensou pessoal, mas eu gostei duas lures, ficou a que pus agora as últimas, já tive também isofruído quatro lures Espera aí, quatro, duas mais duas Que eles puseram, não foram eles que estavam aqui provavelmente, mas foi outro people que também estava aqui Ora, vou aproveitar e aboli já um Weedle, já que soltei a ver Para não ter sempre a parar, porque isto depois não é mesmo fodido para eu editar isto pessoal, mas Só foda, o que importa é que vocês saem um like e like mesmo Calma Já aboli tanto speed Quero mais saber o que é que estou a fazer, para não fazer merda O que é que eu tenho de aboli? O que é que eu disse que ia aboli? Um Weedle Um Weedle, Weedle, Weedle? Weedle, Weedle, Weedle Ei, a Star, eu tenho uma de 300 e tal Mas não tenho pontos para evolução Weedle, aboli para aí dois ou três Weedle Já dei net outra vez, já dei net amigos Uma Weedle Weedle, três Weedle, estás a ver ou? Três Weedle O que é que está a achar desta lure aqui, para em direto? Estou a achar maravilhosamente bem, estou a gostar Olha a minha grande evolução que vai ganhar dois, do Power Vê-as mano? Vê-as só contar com quatro Não sei quanto é quem é ele, mas agora vamos ver aqui este 134, tenho que para evoluir mais dois Tem potencial, é um bom Pokémon Potencial para evoluir, 134, vamos ver esse aqui pessoal Trace, trace Para dar aos cães é fixe Vai ficar tipo 140 Para dar aos cães é fixe 134, 140 Aposto em 140 137 Não, também não isso é 137 e... E... 150 Não, 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 ainda não foi Ainda não foi, ainda não foi Vai aparecer agora 144 Está a evoluir muito isto, foi assentado Pessoal, o Weedle evolui mesmo esgoto Pessoal, vocês não veem quando eu digo esgoto Tem mesmo o verdadeiro restito Vale a pena porque está a 500 experiência E com o Lucky Egg dá 1000 Mas depois estás de Elite Podes estar de Elite, à vontade Ou podes estar no ginásio, naquele que estás tipo a cagar Um ginásio cito ali Uma cena que não o ataca Desculpe no ginásio Mantra-lhe o respect Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para abolir Eu queria mostrar o pessoal tudo o que estivesse para abolir Um zubato, hein? Zubato se calhar tenho mas tenho que queimar todos Portanto caga nisso Pessoal, estou já a acabar a montar a busca por hoje Eu nem estou a gravar o monitor Mas pronto, está aqui Está a saber de desfocar Não está? Agora está fixe Está de feito Pessoal, eu gosto de conseguir aqui boa evolução Agora desfocou Porque tem que ter em base, estás a ver? Tem em base Conseguimos boa evoluções E temos um Vaporan já de Centital Quase que aboliu dois níveis 1000 Centital 1000 Acho que não ia dizer 1172, acho que eu É possível 1200 anos Apesar, apesar de não 1048 Está certo Sabe por falar nisso? 1255 E que gasto aqui ainda estou a tentar superar para o que é? É os mínimos de estudo Não deu Acho que não deu Vamos ver Quase 1300 Pessoal, nós estamos aqui no Rafael Vitor Ibarra Que é um restaurante que... E acharam que não era verdade? Não Sim Vamos deixar aqui uma Francine E quando ela vier para a mesa já me mostro Eles estavam sempre a foder a cabeça E eles... E o Hugo O Hugo já tive que dar uma cabeça a vida toda Ué, ué, já estou a falar com essa pé uma semana Confira-me Já estou com um bocado de sono É duas da manhã O Hugo à manhã entra às sete Às novas Não, às novas Eu tenho que acordar o meio-dia Eu tenho que acordar... Ele deve te foder Não, mas eu tenho que acordar o meio-dia Para me dar uma visão Não nos fiz volta a dormir Como é que é maldinha? É uma boa Eu tenho que acordar People, já vamos aqui deixar agora finalmente Suado Vamos aqui deixar... Vou-vos dar aqui uma view da situação Como é que este está? Como é que este deixa de estar? Sempre olhe o Pokémon na verde Vamos pensar quando é que pode aparecer aí um magro de problema. Como é que está o quê? A cena do ovo. Principalmente. Pode ter pesado tempo para apalajar. Ah, isso acho que é uma então. Até vou ver, até vou ver. Mas aposto que não. Também acho que não. Com a minha sorte. Sete. Este cara estava a funcionar perfeito e depois um gancho bem de gás. Vou devagar até casa na boca. Como é que está a situação? Acabamos por vir aqui a Balongo. Buscar aqui mais duas lures. Aliás o Miguel está aí a gaming. Eu agora não estou a mostrar o screen. Deixa-me cá tentar-vos mostrar. Ele está agora a apanhar. Não sei o que é que estás a apanhar. É um Pidgey. Que merda. Está aqui estes sócios que são meus subos. Este sócio aqui no Morungo foi que me conheceu logo. Ali aqueles dois sócios. Está aqui gera para caralho pessoal. Está livre da gente ainda. A partir das duas da manhã. Mito de Balongo. Mano. Apanhámos já um Diglett e lhe mostrei. Que eu não tinha apanhado. Não tinha apanhado nunca por acaso. Mostrei. Está fraco. Como é que está aqui? Escorda-se também. Escorda-lhes aqui. Estás lá no solto. Eu vou-te mostrar depois aqui. Na câmara. Diglett. Virma, se foi à primeira. À primeira. Já volto para vos mostrar mais alguma cena quando acabar as lures. Ou quando eu apanhar alguma. O vídeo vai terminar por aqui. Nós estamos aqui na câmara de Balongo. Viemos aí aproveitar uma lure. Acabei por ficar. Vou abrir agora aqui isto. Não me estou a mostrar o monitor. Porque agora já não vale a pena. Só vi-me aqui buscar a lurezita. Para completar o meu nível. Isto não está focado. Já está. Basicamente fiquei nível 17. O que já é bem bom. Já é bem bom. Estou-me amado a atrair. Quero-me abolir. O problema é que fiquei sem pokebolas e etc. Isto é um kit de esgotos. O Miguel está aqui a jogar no tipo de almohada. Verdade. Enquanto o Tchu está apagado no quarto. No quarto. Nunca. Também estava até a aparecer um e uns sócios. Vamos ali buscar o Odis. Estava ali embaixo. Já apanhei. Mas está a aparecer um pitch. Não é que ele apareceu o Odis? Aqui. Eu consegui o caçal daquícara. O Odis? Sim. Não me está a aparecer nada. E já estou a caçar um pitch. A mim está-me a aparecer só relva. Mas o vídeo vai ficar por aqui pessoal. Eu vou terminar por aqui. Porque depois eu vou para casa e sei que não vou poder falar alto agora em casa. E já aqui também não estou a falar muito alto. Porque está pessoal aqui a dormir and shit. E é uma bosta do carai. Estarei a acordar pessoal. É uma factice. Espero que vocês gostem deste tipo de vídeos. E que me permitam continuar a fazê-los. Eu sei que posso fazê-los sempre. Mas... Com o vosso apoio dá sempre mais vontade de fazer. De um gajo vir para a rua. E vai ter este tipo de cenas. O Miguel também já disse que vinha sempre. A verdade. Fiquei convencido. Bem, ele curtiu. Só que ele não tem telemóvel para jogar isto. Tulemóvel. Tulemóvel. É verdade. Vou ter que roubar a telemóvel. Estão indo roubar as na boca? Não, acho que é tranquilo. Ele não te prometia. Foi na mesa durante a noite? Não sei, acho que é tranquilo. Durante a noite acho que é tranquilo. Durante o dia manda-me foder. Mas da noite acho que é tranquilo. Deia de entrar no Facebook mesmo. Filhote. Está ali qual. Estava sempre lá metido. Estão ali os shots. São racers aí. Então tem de ser. Vamos para aquela vez que tem ali outra poca. Bora lá. Do outro lado da retorno. Yes, bora lá. People vou me despedir por aqui. O Tchugo não se vai despedir de vocês. Porque está dormindo no carro. Ele está cansado. Tem de acordar cedo. Fede. Oh my god, é um carro. Mas pronto, também não está a aparecer nada. Pessoal, fiquem bem. Daqui foi o T-Match. Até amanhã, se vocês acharem que anda feedback. Amanhã estamos aí outra vez. Eu peço desculpa por quem esteve a ver a live de ontem. Foi uma merda mesmo. Porque a net não me deixou fazer... Ui, está aí uma rafa de vidro. Porque a net não me deixou fazer melhor. Mas já, fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Pessoal, nós estamos aqui no meio do nada. Já vamos deixar o Tchugo mais ou menos a casa. O nosso coitado, amanhã vai trabalhar bem cedo. E tipo, roda só isso para o pessoal ver quem está parado. Vais ter de rodar depois. Não, não me falem no filme disso. Isso está a ser transmitido já. Isso está a ser gravado. Mas tipo, people, nós andamos aqui às voltas. Porque eu tenho um ovo de dez quilómetros quase a chocar. E eu quero um fucking Lapras. Eu vou-vos mostrar. Se me saísse um Lapras, era tipo... Vais mostrar, não. Vais abrir o quiosco primeiro. Que é aqui? É este quiosco. Ok. E... Oh, not so bad. Três... Três pokebolas. Pronto, pessoal. E aliás, nós acabamos de... Apanhar a evolução do... Eu mostro. Também. O Miguel está aqui comigo. E vocês estão-me a ver mais ou menos. É que eu estou-me a ver. Não, estou-me a ver. É perfeito, caralho. Jesus! O que é que é que... Foi este. Caçámos a bocado. Veramote, yeah. 885. Também caçámos este Golbat. Está mesmo a ser produtivo, mano. Estamos a falar sério. Já caçámos o E-Pokémon. Este... Este bocadinho que eu fiquei com ele. Eu... Eu caçá este Squirtle. Eu caçá este Squirtle. Porque eu estava na conta do Chuk. Só deixámos fugir... Espera, espera, espera. Espera. Está aqui um Odish. Olha, este vai-te dar o Edge. É este. Vamos conseguir abrir o... Estou em 14, mas... Dá-lhe. Eu quero mais amostra o outro. E mandei a bola para a pista. Deixa-me mandar. Eu mando. Passaste? Passaste? Tenha calma. Passaste? 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 Pessoal, aposto que vai sair aqui e andar Pokémon do Edge. O Edge. Porque eu tenho uma teoria. E já comprovámos isto, tipo, 3 vezes. Eu queria um Lapras. Isto para... Não me deu ainda. Não me deu? Vai ver. Tem que dar. Tem que dar. Não me deu. Não me deu. Não me deu. Não andamos o suficiente. Pessoal, é assim. Isto... Nós já fizemos hoje... Vira para ti. Explica. Vira para ti. Vira um monitor para cima para conseguir ver como é que estás a gravar. Tipo... Pessoal, vou-vos explicar como é que isto está a suceder. A gente hoje já fez para o quê? Para o 12 km. Na boa. Não. A pé fizemos para isso. Não. Ok. Fizemos tipo 5 km a pé. Tipo... E... No total fizemos tipo 12. Com o andar de carro. Viemos tipo a 20 km hora tipo... 25. Que é o máximo que eles dizem. Eles dizem lá no site deles. Vira também um bocadinho para mim. Eles dizem lá no site deles que o máximo é 25 km por hora para isto detectar. Estão a ver? Ou... 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 Já está aqui a abrir. Eles estão a ver. Ou seja... Explica lá ao pessoal lá antes da brisa. A teoria que a gente chegou foi... Isto só vai atualizando os quilómetros ao fim de a gente caçar um Pokémon ou lutar contra o ginásio. Yep. Tipo... A gente teve bastante tempo tipo nos 8.6. Mas depois quando lutámos aquele tempo todo... Depois lutámos contra um Pokémon naquela maneira... Foi logo para os 9. Assim muito gás. Desasalão. Caçámos tipo 4 Pokémon seguidos. Yeah. Ou seja... Fomos logo para os 9 e agora desce. Oh my god. Eu quero ver. Eu quero ver. O pessoal está a ver. Oh my god people. Por favor. Eu queria mesmo um Lapras. Mas não vai ser o Lapras. O Electrabuzz. Quem é o Pokémon? Eu não sei o Electrabuzz. É bué bom. É bué bom people. Eu não sei quanto CP que ele terá. E curtir mesmo que ele tivesse o mundo mano. Eu nem empenho. Isso é logo a segunda. Uh. 649. Not so bad. Not so bad. Que fosse 25 anos logo. 25 anos. Porque veio dentro do ovo. Bem logo com um bué candy. Dá para evoluir tipo o mundo inteiro. Mas não vai evoluir o mundo inteiro. Electrabuzz. Não fiquei triste. Não fiquei triste. Mas queriam Lapras. E já desapareceu aquele que estava aqui. Pessoal. Nós agora vamos nos pôr no caralho. Eu já tinha terminado o vídeo antes. Mas vou terminar agora. Queria vamos chocar o ovo. Grande abraço para todos vocês. Grande obrigado por terem assistido. Grande obrigado por darem o vosso feedback. Deixem mil gostos aí. Amanhã temos outro. O Miguel já disse que vem sempre todos os dias. Portanto. Também contem com ele aqui amanhã. E é basicamente isso. Fiquem bem. Tchau. E tchau. E tchau.